Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 67 Eunice mostra os papéis de Tânia para Lourdes. Álvaro disfarça a presença de Estela para Verena. Rian é hostil com Elias e suas fãs. Camila e Danilo iniciam o programa de fertilização. Danilo se surpreende ao saber que o antigo restaurante de Thelma será demorido. Raul e Vitória comemoram o diploma do ensino médio conquistado por Sandro. Lucas comprova para Álvaro que Vitória está por trás das ações dos moradores do Guaporim contra a PWA. Rian faz um apelo sobre Domênico em rede nacional e Lourdes se emociona. Danilo descobre que Nuno comprou o restante do restaurante em nome de Álvaro. Jorge se preocupa com o estado de Estela. Raul afirma que transformará a PWA em Vitória e o admira. Elias pensa em passar. Capítulo 72 Danilo fica devastado com a notícia sobre o aneurisma de Thelma. Álvaro comemora a derrocada de Vitória e Raul e Sandro se preocupam. Durval teme perder a amizade de Thelma. Danilo revela a Camila a situação de Thelma. Vitória se desespera ao perder todos os seus clientes. Raul consulta Davi sobre a ideia de transformar a PWA em uma empresa de bioplástico. Lourdes descobre que Elias não é Domênico e todos se compadecem. Lídia toma conhecimento da ficha policial de Thales e expulsa o rapaz de sua casa. Thales chantageia Lídia. Bettina admira a dança de Marina. Elias afirma à mãe que Rian gravará uma música dele. E aí E aí E aí E aí A E aí E aí E aí